Pessoal, o vídeo de hoje é mostrando a minha coleção de bolsas. Bom, um tempinho atrás eu coloquei lá no meu Instagram o que vocês queriam ver aqui no canal, né? E aí muitos de vocês falaram que eu mostrei a minha coleção de tênis, as minhas maquiagens e as minhas bolsas. Então no vídeo de hoje eu estou aqui pra poder mostrar elas pra vocês. Já vou avisando, gente, que não é uma coleção nossa, quantas bolsas. Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então antes, não esqueçam de curtir bastante vídeo, se inscrevam no canal aqui embaixo também. Então agora, bora pro vídeo! Ah, antes de eu começar a mostrar, eu queria falar pra vocês que eu estou um pouco sumida aqui do canal por causa da escola, gente. Tá tendo muita coisa pra fazer. É trabalho, é prova. E graças a Deus que a minha semana de provas acabou agora. Então por isso que eu fiquei meio inativa aqui, porque eu também fiquei meio doentinha esses dias atrás. Mas voltei, gente. Eu vou tentar postar mais vídeos aqui pra vocês. Mas então chega de noção, vamos começar a mostrar as minhas bolsas. Vou começar mostrando então pra vocês a minha primeira bolsa. Não é a primeira da vida, sim, mas quando eu comecei a ter mais bolsas, né? Que foi essa daqui, gente. Ela é muito fina. Olha isso, gente. Menor que a largura do meu dedo. Porque eu só pensava em colocar meu celular aqui dentro. Então ela é assim, a preta básica mesmo. Porque, gente, preto vai com tudo, né? Então ela é assim. Eu não lembro onde eu comprei ela. Você lembra, meu? Eu acho que foi naquela todo moda. Ah, então, gente. E ela assim, ó, ela é transversal, então a bolsinha dela é maior. E aí aqui por dentro, ó, gente, ela é muito fininha. Olha isso. Ela é assim aqui por dentro. E aí ela ainda tem um bolsinho aqui, um compartimento. Que vamos ver, gente, se tem alguma coisa? Deve ter. Ah, gente, sabia. Olha o que tem aqui. Um band-aid, muito importante, né? E uma chuchinha de cabelo, gente. Muito útil também. Eu tinha que ter uma em cada bolsa, né? Mas enfim, gente. Escondido hair. Verdade. Essa que temos aqui nessa bolsinha, eu vou colocar aqui de novo, né? Porque vai que, né, gente? E aí ela é assim mesmo, bem pequenininha. Vamos ver a próxima. Eu não vou seguir uma ordem, gente, mas só vou pegando aqui as bolsas mesmo. E a próxima é essa daqui, gente. Essa bolsa, eu acho ela muito bonita. Porque parece que, gente, que é tipo pele de cobra, sabe? Jacaré, um negocinho. E eu achei ela muito linda. Eu comprei ela na Cotton One. E ela é aquela que tá... Tá assim, né? Moda, gente. Mas um tempo atrás tava mais. Que é aquela que chama baguete? Eu acho que é, gente. Eu não sei. Mas ela é assim, você põe no ombro. Ela ainda é fininha, mas ela já é um pouquinho maior. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Temos a minha carteira do Urso Sem Curso. Ai, gente, muito fofinha. Temos aqui também uma lixa de unha. Gente, isso aqui é muito importante. Eu tenho que ter isso. Uma em cada bolsa. Que é a minha unha, a Baby Quebrando. E isso aqui, gente, é perfeito. Eu amo lixa de unha. Eu tenho um em cada bolsa. Vocês vão ver, né? As próximas bolsas vão ter também lixa de unha. Mas enfim, ó. Tem uma notinha também aqui. Mas ela já é bem maior que a outra. E eu gosto muito dela. Porque ela é meio branca, meio bege. Um creme. E ela, gente, combina com tudo. Se vocês que me acompanham lá no Instagram, sempre bem que eu tô usando essa bolsa lá, gente. Inclusive, se vocês me seguem no Instagram, vou amar me seguir. Eu tô passando aqui na tela pra vocês. E a próxima bolsa é essa daqui. Ela é pretinha também. Ela é igual a outra, gente, aqui. Que você usa ela assim no ombro. Mas ela, gente... Essa daqui, ela é da Zara. E eu ganhei ela de aniversário da minha amiga Lívia. Beijo, Lívia. Eu amo essa bolsa. Eu tô pra cima e pra baixo com ela também. Ela tem esse detalhe aqui, gente. Tipo uma corrente. Ela é um pouquinho mais pesada por conta disso. Mas ela, gente, é muito linda. Ela tem esse bolsinho aqui. Ela faz um pouquinho de barulho aqui na mesa de vidro. Mas, enfim, ela tem esse bolsinho aqui. Eu tenho o quê? Uma lixa de unha que eu falei pra vocês, gente. Eu comprei um pacotinho que vem, tipo, umas 20 dessa lixinha pequena. Então, eu coloco várias, assim, em qualquer lugar. Porque eu sempre perco também, né? E aí tem esse bolsinho pequeno. E tem esse aqui que é maiorzinho. E aí ela é assim, gente. As minhas bolsas são bem pequenas, no geral. Mas é porque, geralmente, eu só carrego o meu celular e a minha carteira. Mas, às vezes, quando eu tenho que usar o meu óculos, aí eu tenho que levar ele, alguma outra coisa. Aí acaba não cabendo, gente. Por isso que vocês vão ver que eu fiz, é... Comprei uma nova bolsa, que é a dela maior. Mas eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Então, curte me acompanhando aqui o vídeo. A próxima é, assim, uma bolsa que era o meu sonho de consumo, assim, da vida. Eu queria muito essa bolsa. E aí, a minha mãe, perfeita, maravilhosa, me deu ela de Natal. Muito obrigada. E, sério, gente, essa bolsa é muito linda. Deu até dó de usar. Mas ela é maravilhosa. Eu vou mostrar agora pra vocês. Essa é uma bolsa da Soleá, que é uma marca, assim, gente, que tem bolsas, assim, maravilhosas, incríveis. Ela é de couro, de verdade. E, assim, eu já tava querendo essa bolsa, eu já tava namorando ela há muito tempo. Por quê? Porque essa bolsa aqui, ela tem isso, gente. Ela tem um cristal. Olha isso que coisa maravilhosa. Essa aqui tem um quartzo rosa. Tem uma outra também, que é muito linda, que ela é roxa. E aí, ela tem uma ametista. Gente, olha isso, que incrível. Mas ela é muito linda. Ela é de transversão também. Ai, meu Deus, que susto. Ela é de transversão também. E ela é mais grandinha, gente. Não é grandinha, não, né? E ela é maior. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela abre assim. E você pode usar ela na mão, assim, se você quiser também. Mas eu acho a corrente que é mais prática. A alça. Ó, e ela, gente, ela não é de zíper. Ela é de imã. Ó. E eu achei isso muito legal. Ela é assim por dentro. Tem alguma coisa? Tem. Absorbente. E tem o cartãozinho. Que foi a Bia que fez, né? Foi, gente. Olha que lindo o cartãozinho. Julia Moraes. Olha. Quem é da época que eu distribuía cartãozinho, gente? Quem ia nos eventos, sabia que eu dava cartãozinho pra todo mundo. Ai, gente, que saudades. Mas, enfim. E ela... Essa bolsa, ela é muito linda. Eu gosto bastante dela. E, gente, nota mil de dez. A próxima, essa daqui, que ela é mais antiguinha também. Essa eu comprei na Todo Moda também. Ela é preta assim. E ela, gente, é retangular, né? Ela é meio diferente. Eu nunca tinha visto bolsa assim. Quando eu comprei ela, ela é assim por dentro. Ela, gente, parece que é pequenininha. Mas ela cabe bastante coisa aqui dentro. Essa cabe o óculos, né? Essa cabe. Eu já coloquei o óculos, o celular e a carteira aqui dentro, gente. Nossa, essa bolsa parece pequenininha, gente. Mas ela é grandinha. Só dá um pouquinho de trabalho pra fechar ela. Mas ela é de transversal também. Mas você pode carregar aqui. Mas, gente, esses negócios que tem aqui, eu quase nunca uso, gente. Porque no mesmo vez usar aqui, eu acho mais prático com vocês. Enfim, vamos para a próxima. A primeira bolsa que eu vou mostrar pra vocês é uma, assim, também. Que, quando eu vi, assim, eu fiquei, meu Deus, que bolsa linda. Que é essa bolsa aqui da Corela. Só que assim, gente, a Corela é uma marca que tem umas bolsas, assim, que são muito caras. Só que essa bolsa aqui, gente, foi meu dia de sorte. Porque ela tava com 50% off. 50% de promoção, gente. O Jackson já se viu uma bolsa linda dessa, tá com 50%. Gente, eu tive que comprar, né? Uma oportunidade dessas. E eu não tinha nada verde. E aí, eu fiquei... E eu tava querendo uma bolsa verde, gente. Pra diferenciar, né? Isso de a preta, a branquinha. Outra cor também que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas, enfim... Ela, assim, ela tem essa corrente. Aí, aqui, tem esse negocinho pra não doer o ombro, né? Aí, a verdinha, igual a bolsa. Você pode, se você quiser, você pode usar ela menorzinha, assim, também, ó. Aí, você põe ela aqui, ó. Mas, eu prefiro de transversal, gente. E aí, ela tem aqui esse detalhe com essas miçangas de borracha. Eu achei, gente, isso muito lindo. Olha só. Eu amei. E essa bolsa, ela é grande, gente. Tem... Um cookies. Dá um nome disso. Dá brim. Caraca, Ju. Será que isso não é gabon? E tem um guarda... Tá pior que a mochila da escola, gabon. Mas, enfim, ó. Tá vendo? Ela é grande. Ela cabe bastante coisa aqui dentro. E isso é couro também. Olha, então, eu já sei que ela vai durar bastante tempo também, gente. Tipo, eu sou um rímel. Tem que durar mesmo essa bolsa. Mas, ela é muito linda. E eu amei, gente. Porque, além de ela combinar, tipo, com verde, ela combina com laranja, com amarelo, com azul, com roxinho. Essa bolsa é maravilhosa. A próxima é essa guerreirinha aqui, que tá suja, precisando lavar. Mas, eu ainda vou laver ela, gente. Vou lavar, porque tá precisando. Essa bolsinha rosa aqui, também da Fatumon. Que tecido é esse, mãe? Tipo, um nylon, eu acho. É tipo, um nylon, gente. E ela também é baguete. Ela cabe bastante coisa, gente. Eu coloquei uma calça de moletom aqui dentro. Junto com meu celular, fone e carregador. Eu coloquei uma calça de moletom. É porque, como ela é molinha, eu acho que ela estica as laterais, assim. Aham. Eu também acho, gente. Porque, ó, eu faço assim... Achei minha máscara! Não, tinha que ser a Júlia. Será que tá limpa? Eu acho que não. Ai, gente. Temos uma xuxinha de cabelo. E o que é que eu falei pra vocês? Uma lixa de unha. Não mostra por ré, porque ele tá quase dormindo aqui, ó. Em pé aqui do ladinho. Não deixa ele ver essa massa, essa xuxinha aí, né, filho? Mas, gente. Olha só essa bolsa. É porque ela estica, sabe? Então, eu acho que ela cabe bastante coisa aqui dentro. Cabe meu celular, minha carteira, meu óculos também. Só que tem que lavar mesmo. Só que tem que lavar mesmo. Olha esse lado. Olha isso. Vamos lavar, gente. Vou botar na máquina e limpar isso aqui. Mas achei uma máscara. Estão vendo como foi, gente? Quando eu cheguei em casa, eu tiro a bolsa e aí eu deixo lá. Eu nem olho o que que tá dentro, o que que não tá. Deixa eu ver uma próxima que tá acabando. A próxima. Essa daqui, gente, foi uma das minhas mais novas aquisições. Olha que chique, né, gente? Gente, essa bolsa é muito linda. Eu comprei ela na Arezzo. É muito linda. Porque eu não tenho nada roxo. Nada roxo. E roxo, assim, é uma cor que eu sei que tá super em alta. Eu queria alguma coisa roxa. E ainda tem verde, esse verde, assim. Eu achei, gente, incrível. E ela é de borracha. Tem um cheirinho, gente, muito bom. E aí você abre ela e você pensa, alça. Ai, eu tô gravando. Eu, Harry, deito em cima do meu braço, meu filho. Não pode, mamãe. Não pode, amor. Que dó. Só que, gente, a alça dela não é pequenininha assim. A alça dela é grande. Então você pode usar ela de transversal. E tem isso aqui pra você usar ela assim também, gente. Ai, mas eu nunca gosto de usar a bolsa assim. Então eu vou usar ela de transversal. Ela é pequenininha assim, gente. Mas ela é linda. Olha essa cor. Aí eu comprei, gente. Aqui dentro eu só tenho o coisinho da Arezzo. E ela é assim, ó. Por dentro. Tem nada aqui dentro, né, gente? Mas eu fiquei muito feliz. Porque eu tava querendo muito uma bolsa assim. Sabe? Diferente. E ela também tem escrito aqui, ó, gente. A Arezzo no zíper. Olha que chique. E a borracha dela é tipo... Um desenhinho assim. Ai, gente. Essa bolsa eu amei. Ela é muito linda. Mas agora vamos para a última. A última bolsa é a que eu falei pra vocês. Que ela é maior. E ela é muito maior, gente. Porque eu estava precisando de uma bolsa grande. Porque às vezes eu vou pra algum lugar, sabe? Que você precisa, tipo... Se você vai pra um parque, pra alguma coisa assim. Ou pra algum evento. Uma garrafinha de água. Essas coisas. Chorando. Eu comprei ela no mesmo dia que eu comprei a roxa. E ela é da Arezzo também, né? E olha os tamanhos dessa bolsa, gente. Isso aqui é pra... É pra caber o hair aqui dentro. Será que ela não sabe? Eu acho que não, gente. Porque ela tá meio gordinha. Vou mostrar ela pra vocês. Isso aqui é o quê, mãe? Esse é fake... Coro fake. Coro fake, gente. Não vai durar tanto assim. Mas mesmo assim, ó. Aqui ela tem dois coisinhas laterais. E dá pra guardar o quê aqui dentro, gente? Mas no moedinho dá pra guardar. Os cookies que você pega na feira e não come. Ó, gente. Verdade, hein? Ó, dá pra colocar aqui dentro. Nossa, é grande esse bolsinho. Mas ó, gente. É grandinho esse bolso. O do outro lado é igual. Aí ele tem essa alça aqui também. De transversal pra você usar assim, de ladinho. E aqui dentro, gente. Olha o tamanho dessa bolsa. Tirar papel. Ó. Cabe até uma bolsa aqui dentro. Aqui agora vai caber um look completo. Nossa, como é calça? Aqui cabe calça, blusa. Entendeu, gente? Aí ela tem também, ó. Um outro bolsinho aqui. Pra você guardar outras coisas. Tipo, guardar uma lixa de unha. Uma xuxinha de cabelo. É, porque essas duas você não usou ainda, né? Essas duas. Ainda não usei, gente. Mas eu quero muito usar. Dá pra colocar um band-aidzinho também. Ai, gente. Eu gostei muito dessa bolsa também. Então, gente. Essa daqui foi a minha coleção de bolsas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu comprar mais alguma bolsa assim, aí eu gravo um unboxing pra vocês. Porque dessas bolsas aqui, eu gravei unboxing lá na rede vizinha, no TikTok. Vai estar passando aqui na top pra vocês. Mostra pra mim os meus stories lá no Insta. Então me sigam lá pra vocês acompanharem tudo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir bastante. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem ver aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!